Mudando de assunto, o governador Valadares não tem praia, mas tem bar. É só dar uma volta à noite pela cidade para perceber que esses estabelecimentos ficam lotados. Mas nos bastidores, os donos enfrentam algumas dificuldades, entre elas, encontrar gente preparada para assumir as funções. Segundo a pesquisa, no último ano, o Brasil teve mais de 100 mil novos postos de trabalho formais. Em governador Valadares, os donos de bares e restaurantes confirmam que a demanda por mão de obra é grande, mas esbarra na dificuldade de supri-la. Estou encontrando muita dificuldade em mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada realmente hoje sumiu. Nossa região tem uma característica de exportar mão de obra, isso não é novidade para ninguém. Então muitas pessoas estão indo para os Estados Unidos, buscando uma vida melhor lá e acabam impactando diretamente na nossa mão de obra aqui. Há mais de 30 anos no setor alimentício, o empresário explica que nos últimos meses contratou mais pessoal, mas a falta de mão de obra qualificada é um problema. E essa dificuldade, ela se restringe aos candidatos a vagas jovens, mais jovens, ou qualquer idade está acontecendo isso? Hoje não está tendo distinção de idade não. Qualquer idade, nós estamos encontrando muita dificuldade para arrumar mão de obra. O presidente da Abrazel, em governador Valadares, explica quais funções tem demandado mão de obra na cidade e que os próprios empresários têm tentado capacitar os novos contratados. Os bares hoje, eles contratam e eles mesmos treinam os profissionais e posteriormente a gente encaminha para o Senac, para o Sebrae, para que a pessoa se capacite mais. Para a instituição, a migração de profissionais para outros setores é um dos fatores que dificulta o preenchimento das vagas de trabalho na cidade. Nós acreditamos que uma boa parte seja essa questão de esses auxílios do governo, esses benefícios, que as pessoas hoje preferem receber benefício do que estar trabalhando com CLT, porque se você trabalhar registrado, você deixa de receber o benefício. Então, isso está atrapalhando muito. Acho que isso deveria ser revisto, porque isso faz com que os comércios fiquem com muita dificuldade. E também acredito que muita coisa mudou, a nossa realidade hoje, seja os aplicativos Uber, seja o pessoal da entrega, muita gente migrou para as motos, para vários tipos de entrega. Então, acredito que isso contribuiu também para que ficasse mais escasso a mão de obra para as funções que a gente está querendo, que é atendimento garçom e auxiliar de cozinha.